Que medo pode ter do coração de uma mulher? Que medo pode ter do coração de uma mulher? Oi, seu Petrúquio! Dona Mimosa, como é que vai? Eu vou bem. E seu Calixto? Onde é que tá? O Calixto não veio dessa vez, não. Ah, não veio? Eu entendo. Sou mesmo um traste velho que não presta pra nada. Dona Mimosa, o que é que a senhora tava dizendo? Ah, se o senhor veio atrás do seu Batista, ele não está. Ah, ele foi pro comitê eleitoral. Só ficou mesmo Dona Marcela. É com ela mesmo que eu vim pra falar. Oi, senhor. Ela está aqui. A senhora quer que eu traga um cafezinho com os bolinhos de chuva? Não precisa não, Dona Mimosa. A conversa há de ser rápida. Vai. Fecha a porta, Dona Mimosa. Fecha a porta com você do lado de fora, Dona Mimosa. Você não devia tratar a Dona Mimosa desse jeito, né? Ela está com a cabeça no mundo da lua e eu já estou prestes a perder a minha paciência de uma vez. Mas não foi para falar de Dona Mimosa que você veio. Sente-se. Você sabe muito bem porque é que eu vim, Marcela. Eu só espero mesmo que não seja mais uma das suas armadilhas. Armadilha? Petrúquio. Eu soube da situação da sua fazenda. E eu... Eu quero oferecer um empréstimo. Marcela. Eu quero saber o que é que está por trás disso. Eu quero saber mesmo, Marcela, o que é que é que você pretende? Ah... Ah, Petrúquio. Será que você vê má intenção em tudo que eu faço? Não é. Não é má intenção. Ah, má intenção. Não é má intenção. Anjinho mesmo. Todo mundo sabe que você não é, Marcela. Está fazendo de tudo para separar eu e Catarina. Até beijo de surpresa você deu quando eu vi você estava já com o rostinho colado aqui. Catarina ficou tão braba, mas tão braba mesmo que dormiu e foi fora da fazenda. Ai... Você não sabe como eu estou arrependida. Arrependida? Arrependida, sim. Ah, Petrúquio, eu confesso. Eu gostava de você. Dizer que eu deixei de gostar seria demais. O que é que eu posso fazer quando eu gosto de alguém? É para sempre. Marcela, vamos deixar da conversa afiada e vamos dizer logo o que é que você tem para dizer? É que depois daquele beijo eu caí em mim. E se a Catarina contasse para o pai dela? Hoje em dia eu tenho um nome, eu tenho um lar. Ah, Iago. Ah, Iago, mas será que você está mesmo tomando juízo? Petrúquio, eu quero fazer as pazes. Eu sei das dificuldades que você está passando, eu tenho dinheiro, eu posso emprestar. Deixa que você não conte para o meu marido, é claro. Mas a Catarina... Catarina ia ficar mesmo é muito braba se sabe que eu peguei dinheiro de você. Ai... Também a Catarina não precisa saber. Hum?